Música Cobertura do primeiro rodeio crioulo de tapes, oferecimento, lojas, quero, quero, fazer parte da sua vida, é tudo pra gente. Galeteria do Talésio, muito mais do que um galeto. Panter Auto Peças, a qualidade e confiança que você precisa para o seu veículo está aqui. Escritório de Contabilidade, Paulo Gelon e Luciane, você e sua empresa merecem confiança. Aliandra Peregrino, corretora de imóveis, o sonho de você e sua família, nós realizamos. Escola de Educação Infantil Monteiro Lobato, muito mais educação para seu filho. Fundação Luzia Tejada e Faculdade São Brás, construindo objetivos. A partir desta sexta-feira, aqui no Complexo Turístico de Lazer Cidade dos Cavalos, o Parque de Rodeio, local sede do primeiro rodeio crioulo de tapes, os bombeiros voluntários de tapes estarão vendendo uma ação entre amigos para a comunidade, a fim de engalhar fundos para a entidade. E nós vamos conversar com o comandante Alessandro Vasque. Alessandro, primeiro, como a gente pode comprar essa ação entre amigos e qual é o prêmio? Bom, Kevin, os bombeiros estão vindo para o evento aqui, já para apoiar o evento. Nós vamos ficar os três dias do evento aqui com o stand aqui. E já vamos dar o pontapé inicial na campanha para a reforma do nosso caminhão. E vamos começar com a rifa dessa faca, que é uma ação entre amigos, na verdade, que é no valor de cinco reais. E é só procurar nós aqui, nós vamos estar com talão, vamos começar a vender. Creio eu que eu acho que vai dar uma positividade para o grupo, que vai ser o pontapé inicial para essa campanha do caminhão, que nós estamos na luta aí para reformar, para ficar com um caminhão melhor para a comunidade. E é uma ação entre amigos, um sorteio de uma faca d'ávila para a comunidade. E é uma ação entre amigos, um sorteio de uma faca d'ávila para a comunidade.